Seja muito bem vindo para mais um vídeo é um prazer enorme ter você comigo mais uma vez e ó é o seguinte em como você já viu hoje eu vou te ensinar os Bragg Nightsons de como criar o seu pixel colocar lá na Bride colocar a sua estrutura própria a olho mas eu não tenho estrutura própria o meu amigo fazer tudo certinho né ó tá parecendo aqui agora ó vídeozinho lá estrutura própria corre lá bora assistir que o vídeo tá top né inclusive tá falando de top tem essa barriga de cereal que tem que gravar né só que antes de tudo eu queria pedir para você um favorzinho já sabe né deixa o likezinho nesse vídeo se você não for inscrito se inscreva ative as notificações também está crescendo corre lá para me seguir vamos trocar uma ideia e primeiro link de inscrição nosso grupinho no telegram fechou bom vamos lá que que vamos precisar aqui agora que você já tem sua estrutura própria né você vai entrar aqui no WP admin lá do WordPress como faz isso aqui ó domínio ponto com né o item que você vê domínio não pelo amor de Deus vai colocar o seu domínio aqui então você comprou o domínio coloca seu domínio aqui depois você vai colocar barra esse aqui ó barra WP admin fechou aí depois você vai entrar lá na sua bribe aqui também e uma outra coisa que a gente vai precisar aqui tá é disso daqui ó cadê eita pera aí eu abri um negócio poteu ó que invés é bom né Nossa você tá maluco aí eu prefiro pique Blades pique ó aí que acontece eu vou precisar de entrar aqui no meu gerenciador também configurações do negócio aqui tá primeira coisa de tudo que a gente vai fazer eu vou clicar deixa eu ir para gerenciador de anúncio aí eu vou ver aqui nessa engrenagem tá configurações de negócio vou dar um clique aqui vou procurar agora fonte de dados e vou ficar em pixel vou clicar aqui clicar aqui em adicionar vou criar esse novo pixel tá então vou colocar o nome dele aqui ó pixel de total miner total miner continuar coloca vou colocar aqui ó configurar o pixel agora inclusive vai deixando um like aí aí adicionar manualmente o código do pixel ao site vou dar um clique aqui vai aparecer um código vou copiar esse código né ficou verde é porque copiou agora que eu vou fazer aqui eu vou voltar lá na minha estrutura vou ver aqui em páginas vou selecionar minha página de vendas que essa daqui vai fazer aqui é editar com elemento vamos aguardar e aí eu vou criar um html aqui dentro e jogar aquele código lá deixa eu só esperar a vontade aqui do elemento é difícil até de tirar dois cochilos aí ó beleza aí o que que eu vou fazer aqui vou digitar aqui ó html vou clicar e arrastar ele aqui para dentro arrastei aqui para dentro e aqui eu vou dar um ctrl v tá para colar aquele código que eu peguei aqui ó esse código aqui e aí eu vou simplesmente clicar em atualizar beleza aqui na nossa estrutura própria eu acabei de colocar tá supimpa funcionando que é uma maravilha como que eu sei que tá funcionando é simples qual que é o final do meu pixel final dele é esse aqui ó 6069 posso confirmar aqui ó 6069 esse aqui é o final aí eu vou testar para ver se realmente tá funcionando eu vou entrar no meu domínio vou utilizar essa extensão aqui ó do pixel helper tá lá vamos esperar carregar já apareceu aqui ó um pixel e cadê 6069 aqui ó o último já tá funcionando certinho e eu acabei de disparar o evento agora então o que que acontece pode ver que essa bolinha vermelha porque não teve nenhum disparo de evento se eu atualizar agora vai ficar verde olha só que maravilha hein porque porque eu acabei de ter o disparo aqui ó de page view certo então agora o que que eu vou fazer aqui eu vou ver aqui ó adicionar ativos e eu preciso compartilhar esse pixel para mim a bm tá a única bem que eu tenho essa daqui ó da for up aqui adicionar beleza agora eu vou dar um clique aqui em cima ó passa a passa em vou dar um clique aqui em cima já copiei e eu vou lá na nossa bright agora porque que acontece a bright ela é responsável por disparar os eventos de initiate check out e check out tá então a gente consegue pegar esses eventos e fazer remark que foi a gente consegue fazer público de exclusão da galera que já comprou para não apreciar anúncio para eles novamente então vou lá na bright aqui rapidinho vou clicar aqui ó em ferramentas pixel aí eu vou clicar aqui ó em cadastrar o pixel vou colocar o nome dele aqui de pixel total reminder colocar meu nome aqui ó beleza checkout eu não coloco nada campanha eu vou colocar todas as campanhas que eu tenho criado aqui já vamos lá rapidinho beleza selecionei todas as campanhas eu vou clicar para desmarcar isso aqui que eu não quero que o meu pixel pegue e compre de boleto não quero que marque isso daí tá eu quero só gerar quando quando for gerar pix e cartão aí sim eu quero que registra mais boleto não quero evento distem não tá porque eu ia porque quando sai muito boleto a minha o meu conjunto ali da campanha ele tende a começar a otimizar para as pessoas que tem aquele determinado comportamento se o pessoal tá comprando só com boleto automaticamente ele vai buscar pessoas que tendem a comprar por boleto tá então vou deixar só isso aqui ó executar pixel no pix vou colocar aqui ó nas duas né eu quero evento de initiate check out e curtida que marque esses dois eventos aqui eu vou colocar a minha comissão já tá facebook certinho o id do pixel do facebook aquela que a gente acabou de copiar vamos voltar aqui ó vou dar um clique aqui novamente vou ver aqui control v o índio tem que colocar domínio não não coloca domínio aqui porque senão vai dar conflito e você vai começar a vender e não vai constar não vai aparecer depois vai ficar o índio tá aparecendo aqui provavelmente é porque você colocou o domínio aqui então não coloque domínio aqui o token de acesso onde que a gente pega isso daqui vamos voltar lá no gerenciador né aqui ó tá com as configurações de negócio e aqui mesmo nessa tela que a gente já tá vou ver aqui ó gerenciador de eventos vou ver configuração vamos lá rapidão cadê cadê vou descer aqui ó gerar token de acesso deu um clique vai gerar para a gente aqui aí beleza gerou já copiei aqui aqui vou voltar lá para nossa estrutura aqui no na bright e vou colar isso aqui também e salvar pronto de boa é só isso que você vai fazer aí quando você for subir campanha que que vai acontecer vamos lá gerenciador de anúncio aqui rapidinho só um teste só mostrando teste aqui rapidinho eu vou criar uma campanha conversão só para você ver como que vai aparecer para a gente tá parece aqui em conjunto para selecionar o pixel aí eu venho aqui ó selecionar o pixel já vai estar aparecendo o pixel de Total Mind que é o pixel que eu acabei de criar tá vendo finalzinho dele 6069 é isso aí o meu pixel não tá aparecendo é porque você não atribuiu ele do jeito que eu falei então como que faz isso a gente volta né vai aqui configuração do negócio vamos lá em fonte de dados agora pode dados pixels lá aí você vem aqui ó clica no no seu pixel e clica aqui ó adicionar ativo seleciona sua bm e clica lá em adicionar então é isso aí o vídeo bem rapidinho espero que vocês tenham entendido você vai precisar de fazer só isso aqui aqui na sua estrutura para você ir conseguindo ver certinho qual o conjunto tá tendo venda qual criativo que tá melhor o que que você pode escalar o que você pode matar ali de conjunto fechou então é isso aí muito obrigado um forte abraço deixa o seu like aí também se você não deixou ainda né por favor ajudar nós aí né tamo junto valeu um forte abraço e até a próxima valeu